Esse sonho é pra sempre e nunca vai morrer Enfrentando desafios pra vencer Sempre juntos, sempre juntos estaremos Nada pode nos deter Os melhores que o mundo já viu Esse sonho jamais vai morrer Pokémon! Norman? Norman? Desculpe interromper o seu programa, mas... Não se preocupe, o que foi? Você se lembra que planejamos ir assistir a chuva de meteoros em Musdip? Ah, sobre isso Eu queria te dizer uma coisa, bem... Parece que agora vou ter que ficar no ginásio nesse dia Oh, bem... Trabalho é trabalho Nada que você nos fazer a respeito Me desculpe, querida Está tudo bem Não, sério, está tudo bem Mas, o que a gente devia fazer com os ingressos que compramos? Hum, verdade Nós já pagamos por eles, então... Tom! Retro Zo tchau 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 Continua E agora podemos continuar neste post game maroto Eu mostrei aqui a ceninha final, né? Depois que você vê os créditos do jogo Decidi colocar aqui Porque eu acho que é mais impactante, né? A gente fecharia o jogo no vídeo passado E agora faremos a história especial que não tem No jogo inicial, no jogo original, no Rubi e Safira Enfim, vamos então continuar aqui Cutscene zona Estamos aqui nesse laboratório, né? Em Mosdip, o centro espacial Vamos então entrar aqui E vai ser legal, cara Porque eu nunca fiz este post game em vídeo Até porque essa é a primeira vez que eu estou fazendo em série E eu gosto pra caramba, cara É uma excelente adição Professor Cosmo, é um desastre Olha só, eu estou no jogo, não sabia A trajetória do meteoroide mudou de direção no nada Agora está em rota de coleção com o nosso planeta O quê? Revise os dados Atualize os cálculos da rota e confirme o novo trajeto Ah, vou fixado Confirmando a nova trajetória esperada agora De acordo com os números Deve colidir em algum lugar ao sudoeste de Saltópolis Numa pequena ilha da rota 131 Mas mudar a trajetória no meio do voo É quase como se tivesse criado vida Mas professor, o que iremos fazer? O que a gente faz? Acalme-se, homem Sim, senhor Então chegou esse ponto É, rapaz, o negócio é complicado Parece que não vou mais precisar disso Iupi Ufa Agora está bem melhor Ah, me sinto tão livre Aquele uniforme ficou bem fedorento depois de um tempo E tudo suado também Ah, minha pequena e dourável Aster Você está feliz em me ver novamente como era antes, né? Ah, você é tão fofa Como sempre Ok, tivemos uma pequena interrupção Mas nada muito sério Vamos então continuar aqui Ufa Nós não... Nós... Mas nós não temos muito tempo Será apenas uma questão de semanas Não Dias As coisas começaram a ficar complicadas agora Desde que aquela criança conseguiu impedir um dos pokémons ancestrais de ser revivido Como deveria ter sido Não que seja realmente um problema Eu já pensei em um novo plano Se eu só puder mexer um pouco com a pedra-chave Um com bastante aquilo concentrado Eu juro que vou te proteger Aster Pokémon Pokémon Alfa Sofia Episódio Delta Exatamente Essa nova coisinha aqui Tendo esse jogo maroto E finalmente Podemos controlar o nosso personagem Menino Vitor Junior novamente Ele está do mesmo jeito que a gente terminou o vídeo passado, né? Com o queridíssimo time aqui Que nós vencemos a liga Pokémon Todo completinho Mas logo, logo Teremos uma mudança nele Porque No sábado Eu fiz uma enquete pra vocês, né? Lembra? E aí eu vou respeitar A decisão que vocês fizeram Vamos ver aqui a ceninha Ora, se não é o Vitor Junior Já faz muito tempo Desde a última vez que te vi Você parece mais forte Essa é a impressão que eu tenho Mas seu velho ainda não desistiu E antes que eu esqueça Eu estava pensando em dar isso aqui a você Ah, o voário de bilhetes, né? Que ele estava falando na cutscene São ingressos para o show astronômico Que será realizado no centro espacial de Mosdip Eu planejei a ver com a sua mãe Mas parece que eu tenho que voltar mais cedo Para o ginásio de Petalburg Ah, bem São dois ingressos Por que você não convida a lindinha da May Para ir com você? Hum, suspeito, hein, pai? Falando assim da May Agora é melhor eu voltar para o ginásio E obrigado por cuidar da casa Enquanto eu estou fora É claro, querido Boa viagem Tchau, tchau, papai Até a próxima Ah, esse é seu pai Ele aparece em casa depois de anos E tudo que faz ou fala é sobre Pokémon Ele poderia esquecer isso ao menos por um dia Não concorda? Olha, está passando uma coisa na TV E amanhã O tão aguardado chuva de meteoros Finalmente acontecerá Temos todas as recentes notícias Ah, bem Eu apenas gostaria que Olha isso, Vitor Júnior Finalmente, em breve A chuva de meteoros Little Leonidas Voltará a iluminar O céu noturno de Rowan No centro espacial de Mosdip Estão prontos os instantes De onde será possível Apreciar o espetáculo Em todo o seu esplendor Esperamos que todos Aproveitem esta chance Parece que ele será incrível Light Leonidas Eu me lembro De ver-os com seu pai Há 11 anos Na última vez que passaram por aqui Você deveria visitar Aquela sua amiga Filha dos vizinhos Você não pode desprezar Os ingressos que seu pai te deu Então leve-a junto com você Ok, mamãe Boa ideia Vamos então sair daqui E aí vai ter uma ceninha Olha aí, rapaz Ela já está aqui A menina Hã? Uau Estamos em sincronia Eu estava justamente pensando em você É um prazer de conhecer É o nosso primeiro encontro de verdade, certo? Sim Claro que é Meu nome é Zinha E você... Bem Eu sei tudo sobre você Você é o Vitor Junior, é claro Você é o novo campeão da Liga Pokémon O vínculo entre vocês Seu Pokémon é muito forte Tão forte que te permite dominar a Mega Evolução Estou errada? Claro que não Ok Eu sei, eu sei Eu já vou indo embora Mas é certo que essa cidade parece ser um lugar ideal para morar As pessoas daqui são muito simpáticas Opa Desculpa Divaguei novamente Já me usitei E já foi uma ótima conversa Até a próxima vez então Tchau Ok, menina Zinha Valeu e até a próxima Aí eu acho que pra ativar o evento Eu tenho que entrar na casa Sair E aí vai ter o evento, né? Socorro! Vamos então ali em direção A rota, né? A primeira rotinha E vai ter aqui É uma pessoa pedindo socorro Adivinha quem é? Pois é, rapaz Professor Beach está correndo de novo de um Pokémon Dessa vez é um Shroomish Oh! Ora, se não é o Vitor Júnior Ajude-me Tem algumas Pokébolas na minha mochila ali Ok Então a gente vai poder então escolher mais três Pokémons Dessa vez os iniciais de Jotô Pois é No sábado eu fiz a enquetezinha Perguntando qual inicial eu deveria escolher E se eu deveria utilizar ele aqui no postgame Coloquei o Shikorita e o Totodile Até porque o Sidakil a gente utilizou na série do HeartGold Muita gente votou no Shikorita Na verdade bem pouquinha gente Quem votou mais foi realmente Bem no Totodile Que é o meu favorito dessa região, né? Jotô Vamos então selecionar ele aqui Ele é muito fofinho, cara Maravilhoso Pokémon lindo, cheiroso e gostoso E a gente vai poder usar? Ai ai Ainda bem que aquele Shroomish não era tão feroz quanto parecia ser Ele tá do teu lado, rapaz Eu apareço no tentativo de me ajudar Por que você não fica com aquele Pokémon? Ele é da região de Jotô Tá bom então Sendo assim eu aceito Beleza Foi trouxido para o Box E eu vou querer colocar ele no nosso time No lugar provavelmente do Azumaril, pessoal Porque é o mesmo tipo e tudo mais É uma bela oportunidade de usar outro inicial No nosso time Vamos então entrar aqui na casa da May Porque vai ter outra ceninha, né? Esse episódio vai ter uma cheia de ceninha May Você está bem? O que eu deveria fazer? Que situação? Não foi nada demais, mãe Ele só me derrubou Ai Isso dói Hum Ah Oi Vitor Júnior Vitor Júnior Você está bem, certo? Que alívio Tudo aconteceu tão rápido Que eu não pude fazer nada Mas Uma mulher estranha Entrou pela minha janela E então Ela tomou minha pedra-chave de mim Eu tentei derrotá-la com o meu time Mas Ela era muito forte Eu não tive chance Enquanto ela ia embora Eu ouvia murmurar algo sobre Petalburg Tenha cuidado Vitor Júnior Ok Vamos então para a Petalburg Aproveitar que a gente pode até pegar O nosso Pokémon Totodile Eles vão dar massa Lá na Lá em Old Dale Deixa eu só ativar o Repel Para ouvir Dar dúvida Porque eu não quero encontrar Nenhum Pokémon selvagem Ah Lembrei Lembrei um detalhe bacana Eu quase ia deixando passar Se você vir aqui Tem uma coisa brilhando Você vai E encontra A Mewtionita X Pois é A gente pegou A Mewtionita Y No vídeo passado No vídeo retrasado Alguma coisa assim E agora a gente tem A Mewtionita X Para poder evoluir O Mewtion Para a Mewtion Chicks Enfim Se eu tiver aqui o Repel Que eu não quero encontrar Nenhum Pokémon selvagem não Infelizmente O Azamariu vai sair Do time Eu gosto dele bastante Até porque ele é do tipo Fada Mas é aquela coisa Totodile é um da massa Não tem o que fazer não Amo esse Pokémon O foda é que Quando eu for fazer Um remake talvez De HeartGold Ou alguma Haki Rum Que seja Em Jotô Eu não vou usar O Totodile Se eu sobrou O Chikorita Mas de boas Será que o Totodile Evolui nesse vídeo Seria curioso Se ele evoluísse Porque é capaz Porque ele está No level baixo Ele está no level 5 Se eu não me engano Pois é E as próximas batalhas Provavelmente vão dar Um XP maroto Para ele evoluir Então vamos vir para cá Por aqui meu filho Pronto Chegamos aqui em Petalburg E aí vai ter uma ceninha Bem aqui Vamos então falar Com esses dois aqui Larga de ser idiota Cala a boca E me entrega logo A pedra chave Estou te dizendo Que não está mais comigo Não se faça de idiota Eu estou sabendo Que você pode usar A mega evolução Ah Você está me ouvindo Eu estou dizendo Para você Ah Vitor Junior Hum Mas o que Você Chegou bem na hora Eu vou pegar A sua pedra chave Primeiro Rapaz Nem tente Você não vai conseguir não Beleza então Primeira batalha do vídeo Contra aí o Matt Da equipe Aqua Ele vai usar então Um Sharpido O primeiro Pokémon É o Raiga Perfeito Nossa queridíssima Manetric Vamos ver um discharge E matar ele Quanto é que eu vou ganhar De XP O Totodile Eu aposto Que a gente vai chegar Sei lá No level 8 Level 9 No máximo Porque né Vai espalhar Para todo mundo Do time Tem isso também Ó Teria que foi para o CC3 Muito bom Bombardeio Ígneo Cara Golpe bom É físico É sim Perfeito Então vamos tirar Então aqui o chute Labareda Que é um golpe bom Mas é mais fraco E tem chance de errar Todo level foi para o level 6 Revolver d'água Muito bom Level 7 Vamos lá Level 8 Ele não vai evoluir Mas eu queria que ele evoluísse Level 9 Level 10 Será que ele chega No level de evolução Não A level de evolução Acho que era o 18 Pois é Level 12 Acho que até o final do vídeo Ele consegue evoluir Mas não foi dessa vez Só com uma batalha É foda Do nada Tá ligado Totalmente gratuito Muito obrigado Vitor Júnior Aquele cara estranho Me atacou de repente E ficou pedindo Para eu entregar A minha pedra chave A verdade é que Eu não poderia entregar Para ele Nem mesmo se eu quisesse A minha pedra chave Já era Eu acabei esquecendo Ela em casa Quando saí E ela simplesmente Desapareceu Se alguém Aparecer de novo Eu tive que proteger A minha mãe E meu pai Segunda você também Vitor Júnior Beleza Beleza menino Valeu aí Tem algo Tem como pegar Por chamá-lo Por chamá-lo tão de repente Estar aqui Paciência Paciência Pai Bah Eu sei Eu sei Caramba Steven Onde está Seu senso de humor Bem Vitor Júnior Eu sinto que dizer Que pelo menos De tocar Num tópico Extenso É bem sério Tenta vezes que está preparado Para ouvir Cara Vamos lá Simbora Então suponha Que eu devo começar Primeiramente Permita-me levá-los Para exatamente Três mil anos Para ser mais exato Para o tempo De início Dessa lenda Senta que lá vem História Naquele tempo Havia uma grande guerra Acontecendo Numa região Longe daqui Aquela guerra Entretanto Teve seu fim Marcado por uma arma Criada por um único homem E que tipo de fonte De energia Poderia alimentar Tal arma nefasta Você tem algum palpite? Veja bem Ela era alimentada Pela energia vital Dos pokémon Uma energia Que poderia ser obtida Através do sacrifício De inúmeros pokémon Certamente A grande maioria Das pessoas Taxariam tal ato Como desumano Irrepreensível Porém meu avô O presidente da Devon Antes de mim Um dia Ponderou o seguinte Nós não poderemos Usar essa energia Com o intuito De melhorar as vidas Dos pokémons E das pessoas E então se hesitar Ele resolveu A maior criação Da equipe Da cooperação dela A energia infinita Graças a energia infinita A Devon Foi capaz De se tornar Uma das poderosas Empresas de Hoenn Desolvendo Na gigante Dos dias de hoje Pode ser uma surpresa Para você Em saber Que os artigos Que você recuperou Para nós Na verdade Eram peças de motor Que permitiam A alimentação De submarino Usando a energia infinita No meu avô Para que começámos A expandir Nossas tentativas De impulsionar O desenvolvimento humano Nosso próximo passo Foi começar A explorar o espaço Os foguetes lançados Do centro espacial De Musdip Usando Nossa energia infinita Elas são resultados De nossos sonhos Nossas paixões E nossa tecnologia Mas Eu nunca Poderei imaginar Que eles Se tornariam A nossa maior esperança Para salvar o mundo Minha explicação Foi extensa Mas enfim Chegamos ao real problema No caso Me refiro a uma catástrofe gigante Que nesse exato momento Se aproxima de nós Um asteroide enorme Possuindo mais de 10 km De diâmetro Está em rota de colesão Com o nosso planeta Nós estivemos Trabalhando juntos Com o centro especial De Musdip Que foi o primeiro A detectar essa ameaça Nós estamos planejando Contra medidas Que eles usariam Nossos foguetes Mas Para que tais planos Sejam um êxito Nós precisamos De um fragmento Do meteorito Então é isso Você quer que ele Pegue esse fragmento Para você Ha! Esse é meu garoto Isso aí Eu sabia que você Entraria na hora Foi uma delusão simples Não há motivos para elogio Eu quero que você Vai até a Gaverna do Granito Perto de Delphor Segundo nossas pesquisas Ali você deve Encontrar o tipo De fragmento Do meteorito Que precisamos E você Steven Quero que você Filho Se dirija ao centro espacial Imediatamente Para começar os preparativos Usando o cabo conector Que confia em você O cabo conector? Então Trata-se de um sistema De teletransporte? Oh certo Pode contar comigo Mas a caverna de Granito? Ah sim O lugar onde nós Nos vimos pela primeira vez O andar com as antigas Pinturas na parede É verdade que Há muitos fragmentos De meteorito Espalhados por ali Então parece que é isso Vitor Junior Eu irei ao centro espacial De Mosdip Caso eu descubra algo E trai contato com você Embora eu tema Que ela também Se torne uma mensagem Só de ida Assim como a que eu te enviei antes Boa sorte Steven Tome cuidado Nesse caso Eu estarei contando Com vocês Para que tomarem Conta disso Para mim Se por acaso Vocês esqueceram O que fazer Venham falar comigo De novo Isto é Se eu tiver esquecido Também Rapaz Esse velho Precisa fazer Algum tratamento Vamos embora Aqui então Da cooperação Devil E ir em direção Então As cavernas de granito Que é lá Na cidade de Delford Lá vai ter outra Ceninha E a segunda batalha Do vídeo Se não me engano Vamos pegar aqui A nossa bike E ir em direção A essa tal caverna Por aqui Sai no meio Rapaz Se possível Deixe aquele like Maroto Se inscreve No canal Comenta aqui Embaixo Qualquer coisa Que você comentar E também Comenta o nome Do Totodile Que eu vou colocar No vídeo que vem Ok Passamos aqui Para chegar lá Em Oh meu filhão Para chegar lá Em Delford Eu posso usar Então aqui O navio Já que eu não tenho Nenhum É sério o jogo Ok pessoal Estamos agora Aqui em Delford Finalmente né Porque eu tive que Usar Fly Para poder chegar aqui O véio está aqui Então né Ele não está aqui Quando eu tiver Que sair daqui Eu vou ter que usar Fly de novo né Cara Sacanagem Sacanagem Enfim Vamos então Entrar Na Granite Cave E aí Eu vou utilizar Repel né Repelzinho da massa Novamente Ainda bem que eu tenho Vários repels né Show de bola Vamos então Usar bike Para ser mais rápido E essa DC Aqui em direção A caverninha Onde a gente Encontrou o Steven né Lá no começo do jogo A meninazinha Está ali Olhando então As coisas pintadas né Está ali o queridíssimo Caiogre Que a gente capturou Vamos ver então A ceninha Hum Bem Isso parece verdade É como uma pintura Daquela parede lá Essa daqui Mostra a reversão primordial Enquanto que aquela Mostra a mega evolução Eu acho que é a prova De uma vez por todas Nossos ancestrais Também viveram Aqui uma vez Os ancestrais Que passaram Para mim O conhecimento De como proteger O mundo De como evitar A ameaça E virar do espaço Desde que há muito Tempo prevista De um lugar Mais alto ainda Do que os céus O que foi Aster Parece que a gente Se esbarra muito Vitor Junior Você também está Interessando naquela Pintura antiga Ou você está Aqui por outra coisa Talvez por um Dos fragmentos De meteoro Que podem servir Como fonte de poder Para o lendário Pokémon que vive Por aí pelos céus De qualquer forma Você sabe Que eu te adoro Que isso rapaz É isso Eu não posso evitar Eu tenho que batalhar Com você Eu vou ser legal E perguntar primeiro Você está pronto Para lutar né Rapaz sempre Esse é meu garoto Agora Vamos nessa Me dê o gostinho De tudo que você E seu Pokémon Tenha a oferecer Ok minha filha Vamos então Batalhar aqui Com a queridíssima Zinnia Ela que tem um Movimento meio estranho Mas tudo bem E ela vai começar Então com o Tyrantrum Olha aí Pokémon de Kalos Legal Gostei Gostei Ainda bem que eu coloquei A Nora em primeiro Nossa queridíssima Shine É Eu acho que O Totoday evolui Nesse vídeo Vamos lá então Aqui o Raio Congelante Cara Era para ter Mega evoluído Porque talvez não mate Mas matou Foda-se Sendo assim Tudo bem né Matamos então o Tyrantrum Ganhamos aqui um bom XP Chug foi para 64 Quer aprender o Golpe Fantasma Golpe Fantasma é físico? É sim Tira 90 E o Shadow Claw Tira 70 É vamos tirar então o Shadow Claw Beleza Então colocamos aqui o Golpe Fantasma Qualquer coisa A gente tem o TM né De De Shadow Claw O Totoday quer aprender Mordida Vamos então ensinar para ele Mordida é bom Tirar aqui o Ira Que é um Golpe bem fraquinho Perfeito É o Totoday evolui nesse vídeo Só não evolui para a sua forma final Porque né Eu acho meio improvável Mas de boas Já que quer aprender Scary Face Não quero não Preciso não Beleza Vamos mandar agora o Altaria Pode mandar à vontade minha filha Altariazão da massa Um Raio Congelante mata O bom é que o Glale é mais rápido Do que o Marulho dos Dragões né Beleza Altaria Morreu Faleceu Ganhamos um XP Toda a área foi para o 16 Ele evoluiu no 18 Ou é no 16 Eu não sei Só sei que ele já está no 17 E agora vamos mandar o Salamence Precisão da massa Pokémon lindo, cheiroso e gostoso Mas não vai ser o suficiente Talvez o Salamence se aguente Ou seja mais rápido do que a Nora Então eu vou Mega Evoluir Só para dizer que eu não Mega Evolui Nesse vídeo né véi Vamos lá então Mega Evolume na Nora E com isso teremos A queridíssima Mega Glale Shine Aí sim rapaz Toma aqui esse Raio Congelante e morra De uma vez por todas Quatro vezes efetivo né De qualquer forma ia matar Ok Ganhamos um XPzinho maroto Toda a área foi para o 18 Agora eu tenho certeza que ele vai evoluir né Foi para o 19 também Tem isso Ok Derrotamos a Zinnia Foi bem de boas Foi tranquilo até porque né Glalezão da massa garante E o Totodile está evoluindo rapaz Olha aí Já pegamos no vídeo O cara já evolui né Enfim Ai ai cara Como eu amo o Totodile Como eu já lhe falei em vários vídeos né É o meu Pokémon favorito Ele é divertido Ele é fofinho E ele evolui para o queridíssimo Croconel Esse Pokémon que tem uma Semelhança com os homens da caverna né Essa é a realidade Beleza então Boa Muito boa mesmo Vitor Junior Eita Eu realmente senti essa Ponto pra você Você merece esse fragmento de meteorito Como recompensa Ok Então ela me deu isso aí Show de boelas Hum Ixi Maria Brilhou o negócio Esse meteorito brilhante Que você tem aí Hum Com certeza está emitindo Algumas vibrações Eu me estaria bem guardado Se fosse você Junto com o fragmento Que eu te dei Hum Ei As ações que você está realizando agora São baseadas nos ideais Que você se apega Ou são baseadas em verdadeiras E verdades reais E se elas são Quão das verdades você acha que sabe Sim senhora Saindo Você é uma garota tão mimada Aster Então Qual será a nossa próxima parada Amor Eu acho que agora Ah tá ligando pra gente Vitor Junior Você conseguiu encontrar O fragmento de meteorito Que nós precisamos Se você já tiver conseguido Poderia voltar correndo Ao centro espacial de Mosdip Receio que não tenhamos Mais tanto tempo sobrando Estarei esperando por você Beleza menino Steve Eu estou indo cara Não se preocupe não Ok pessoal Então Eu vou cortar pra vocês Quando eu tiver chegado lá em Mosdip Eu volto pessoal Seis horas e meia depois Ok pessoal Estamos aqui em Mosdip Finalmente Vamos então Em direção Ao centro espacial Que é pra cá Ok Bem aqui ó Acabou o rappelante Não tem problema É aqui ó O centro espacial Vem por aqui É aqui ó É aqui né rapaz Acho que sim Exatamente Vamos entrar E o Steve deve estar Por aqui Em algum lugar Não é por aqui Cadê tu Steven? Você deve ser o Vitor Junior O senhor Steven Stone Me disse que ele está Esperando lá em cima Por favor Por aqui Beleza então rapaz Vamos subir Cadê o Steven? Professor Cosmo Se me permite Interromper? Ah Vitor Junior Obrigado por vir E ainda trouxe O fragmento do meteorito Muito bem Vou entregar então O meteorito Fiquei bem surpresa De chave Vamos começar Replicando Ativicialmente A energia massiva Desencadeada Do momento Da mega evolução Vamos disparar A energia produzida Do nosso foguete Para o espaço E criar um buraco De minhoca E ao criar um buraco De minhoca No caminho Do meteorito Que se aproxima Se nós poder Transportá-lo Para algum outro lugar Na verdade Essa tecnologia Já existe E está incomparada Em alguns Dos nossos dispositivos Mais usados Você deve saber Do que eu estou falando Daqueles painéis De dobras Que te fazem girar Te teletransportando Para outro lugar Imagino que já tenha Pisado num desses Antes Sim Com certeza Um plano Alcioso Usando Até que tal Tecnologia Você poderia Posso perguntar Para onde Exatamente O esteroide Estará desviado Bem Não temos Tanta certeza Mas Nós temos Um dispositivo Que conecta O buraco De minhoca É o chamado De cabo Conector Não há com o que Se preocupar Baseado Na nossa teoria Nós pelo menos Poderemos garantir Que ele vai ser Manado para Bem longe Do nosso planeta Mas nós percebemos Que vamos precisar De mais energia Do que o previsto Para poder controlar O cabo Conector Apropriadamente Desculpe Permutar Mas com mais um Fragmento De meteorito Hum Hã Olha Zinia Legal Então esse é o coração Do famoso Centro espacial Que todo mundo fala Impressionante Né Aster Com licença Senhorita Você não pode Entrar aqui Ah E qual é o problema Não seja tão Estraga prazeres Certo Quem Quem é você Você não é um Autorista Nossa A gente Não cansa De se esbarrar Você é um garoto Ocupado Vitor Júnior Quem é você O que você está Fazendo aqui Eu Meu nome é Zinia Sou só um Autorista De longa data E nada mais Tava só sonhando Em dar uma voltinha Pelo espaço Ah Sei Então é isso que veio Da tecnologia humana E da esperança Do suor e sangue E das lágrimas E bem A lista vai ficar Meio grande e chata Mas isso daí Contém tudo né Acho que Eu não sei Sobre o tipo de energia Que vocês estão usando Para perceber Esse foguete A abonável tecnologia Que a humanidade Inventou 3 mil anos atrás Então vocês estão Planejando afirmar De novo Que isso é a melhor Para a humanidade Ou a melhor Para o maldito mundo É no instalar de dedos Que os erros Dos passados Podem ser repetidos Ou pior Pelo que eu pude Ouvir na conversa Dessa vez Vocês estão Espostos a cometer Um erro mais Abominável E mais grave ainda Não me diga Que você prefere Ficar aqui Sentado De braços cruzados Só esperando Que aquele meteoroide Nos atinja Ah E qual o problema Você é bem mais Sem graça Para um ex campeão Da liga pokémon Então acho Que vou depositar Minhas esperanças No nosso atual Campeão tem a dizer E aí Vitor Júnior O que acha melhor Tem uma ideia melhor Rapaz Pode apostar Sério? Bem Isso promete Então você vai ter Que me contar Na próxima vez Que nos vivermos Toda vez Intrigada Eu vou ter que pensar Nisso até lá Olha Eu não vim aqui Para criticar O jeito que vocês Estão encarando A situação Mas eu quero Ter a certeza Que vocês pensaram Duas vezes sobre Sabe Existem os sacrifícios Necessários E os desnecessários Que decepção Isso é o melhor Que consegue fazer Com todo esse conhecimento E tecnologia Em vez de tentar E fazer algo novo Vocês preferem Repetir os erros Do passado Desse jeito aí Jogar a sujeira antiga Para embaixo do tapete Abre espaço Para as novas É isso que É assim que funciona Você precisa De mais imaginação Hum Opa Tava todo mundo No meio de uma conversa Ou algo assim né Desculpa aí Acho que tá na hora De irmos Vamos lá Aster Ok né Tchau Disney Até a próxima Hum Quem era aquela mulher O jeito que ela Falou com a gente É quase como Se eu estivesse vindo aqui Querendo ter certeza De alguma coisa E Ainda acho Que eu a conheço De algum lugar Ah professor Perdoe-me Eu acho que o senhor Estava tentando Nos falar algo Antes daquela mulher Interromper Ah sim Ah vejam Para podermos Completar o buraco De minhoca Vamos precisar De outro fragmento Do meteorito Um extremamente puro Sugere que voltaremos A caverna do granito Não O tipo de fragmento Do meteorito Que precisamos dessa vez Só pode ser encontrado Na cachoeira do meteoro Cachoeira do meteoro Entendo Talvez encontremos Algo por lá Eu vou para a cachoeira Do meteoro Imediatamente Siga-me assim Que estiver pronto Eu acho que poderemos Achar até mais Que fragmentos De meteoritos Por lá Ok né Estive aí na frente E com isso pessoal Eu vou Terminando o vídeo Por aqui Eu acho que está Um tempo adequado Para vossas senhorias Eu espero É claro que vocês Tenham curtido Mais o vídeo Da nossa série De Pokémon Of Saphir Se possível é claro Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Para quando o vídeo sair Você já recebê-lo Comenta aqui embaixo Qualquer coisa Que você quer comentar Se você gosta Do Delta Episode Se você gosta Do Totodile Assim como eu gosto E comente o nome Para ele Que eu vou adorar Trazer no próximo vídeo Enfim Se possível também Compartilhe este vídeo Para mais pessoas Conhecerem Este canal maroto Enfim Eu espero É claro que vocês Tenham Um ótimo dia Uma ótima tarde Ou uma ótima noite É claro que dependendo Do horário Que vocês estejam Assistindo Valeu Falou E até A próxima Fui Sous-titrage Société Radio-Canada Cha-cha-talo-se!